Pã, 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 pã. Pô, eu tava rescutando aqui um pouco do Star Wars, que tem a ver com bastante a nossa nakshatra, nosso devata de hoje, que é o nosso amigo Vrshno. É, se fala assim, Vrshno, que esse S daqui é o SH, que é enrolado, retroflexo, e o N também. Então, muitas vezes aparece esse símbolo aqui, que o Shna, no geral, quando vem com a consoante seguinte, também vem, que nem no Ashtanga, que nem no Vrshno, Vrshna, e etc. Bom, então, chegamos aqui a mais uma nakshatra, com o nosso amigo azulzinho, o grande Purveder, o grande, aquele que aparece em todos os cantos, o onipresente, vamos colocar dessa forma. Então, aqui na imagem, da esquerda, do Shravana, aparece Vrshno, uma das suas facetas, uma flor de lótus, com uma concha, com o disco dele, e um mudra, um mudra mágico, não está segurando nada. Aqui aparece meio que Sarasvati Bahravak, que é uma parte associada a essa nakshatra também. Aparece Chandra como regente de Shravana, no Vinshotaridasha. Vaio como elemento ainda regente disso, está seguindo a ordem. Daqui a pouco a gente deve chegar no Akashu já. Aqui a gente tem esses três passos, que são representantes bastante evidentes dessa nakshatra. Tem aqui o símbolo de, um dos símbolos associados a Makararashi, basicamente esse daqui é mais associado a Capricórnio. O símbolo de Makararashi, no geral, é meio que um negócio que parece um seis e tal. Esse daqui é a versão mais ocidental. Ele está associado aqui a, isso daqui parece ser Saturno, está pequeno, não dá para ver direito. Então, esse carinha azul aqui, com o tridente, que também é um dos símbolos, é o nosso amigo Vishnu. Eu não sei exatamente quem são esses três discípulos aqui, mas o número três é bem importante, talvez esteja representando o número três. Tem um macaquinho aqui, mostrando o nakshatra, o animal relacionado a esse nakshatra. E a orelha, que Shravana também está muito associado à ideia de escutar. Então, aqui temos como se escreve no IAST, Vishnu, não seria Vishnu, mas beleza. E vamos aqui à imagem. Bom, então, essa nakshatra, ela está muito associada ainda ao período de Abhijiti, que é os três últimos padados de Uttarashada, e um quinze avos dessa nakshatra. Dá pouca coisa dentro dessa nakshatra, mas parece que esse pedacinho é bem importante. Aqui tem o desenho de Capricórnio, então, essa nakshatra, ela já está bem dentro do signo de Capricórnio em si. Eu cheguei a pensar em pesquisar, mas não pesquisei se representa mais essa parte final aqui, ou se representa mais essa parte inicial da cabeça. pelas descrições de várias coisas que estão relacionadas a essa nakshatra, acho que faria mais sentido ser a parte da cabeça. Mas com esse desenho aqui da direita, não dá para ver muito direito. Eu não cheguei a fazer esse grau de pesquisa, mas também. 10, 27 nakshatras, a gente já está na 22. Aí, porra, não, mas tem falta só mais cinco. Para fechar essa parte dos nakshatra devata, tudo bem que vai ter uma extra, que não é exatamente sobre abitite, mas sobre os 27 devatas numa história só. Então, está na parte do sátua, as nove primeiras é o primeiro ciclo rádias, que envolve a manifestação da energia, enquanto ainda princípio mais de consciência, se preparando para ver a matéria, é o período tamas, do 10 ao 18, que é bastante material, nesse sentido do tamas. E esse período do 19 ao 27, que é o período de transcendência, o período de transmutação da consciência, em prol da espiritualidade e tal. E as estrelas dessa nakshatra de Shravanra, ou Shrona, que também é outro nome dessa nakshatra, é Alpha, Beta e Gamma Akilai. Sendo que, eu acho que é essa alfa, que se chama Deneb Algeid, que aparece aqui, como essa ponta daqui. essa Deneb Algeid, pegando aqui o livro do nosso amigo, o Trash Trivedi, do Book of Nakshatras, ela não aparece com esse nome aqui, mas ela diz que a mais brilhante de todas elas é a Alpha Akilai, que é com 0,93 de magnitude. nenhuma delas tem essa e tal, mas é uma versão e outra, acaba gerando algum tipo de disparidade. Acordou, foi? Quer aparecer no vídeo? Dá bom dia pro pessoal. Bom dia, eu sou o Shanti, eu acordei, eu tô esperando a ração. Bom dia. Daqui a pouco já vai a ração. Então, nesse período do sátua, ele tá na parte do meio, né, do 4, 5, 6, que é a parte de tamas, que é associado a Chandra, Kudya e Rahu. Só que desses três, o primeiro é Rajas, depois é tamas e depois é sátua. A gente vai ver isso com Dhanishtha e com Shatabisha. O Icha, o desejo dessa Nakshatra, tá relacionado a que eu possa ser, que eu possa escutar, que eu possa saber o que as pessoas dizem de bom de mim e que não falem mal de mim. Que é muito interessante em relação a Vishnu. Tanto o Vishnu védico, quanto o Vishnu purânico. No geral, a gente conhece mais a versão do Vishnu purânico. Por exemplo, nosso amigo Dan Vantari que faz parte dessa representação. A base superior é uma busca, estar atrás, estar, assim, com a ação de buscar e a base material é o caminho da existência. E dessas duas coisas vem a potência de andar decidido, de tomar uma ação firme, de alcançar o que se busca, etc. Que tem essa palavra de Samhana Shakti. Uma versão que, no geral, aparece, tanto no David Frawley, quanto no, vamos aqui, Samhana, quanto no livro da Arade, envolve a noção de conexão. Mas se vocês forem ver essa palavra aqui no spoken Sanskrit, como a gente está vendo, aparece como possíveis significados. Destruir, fazer ficar compacto ou sólido, estar sólido, atacar junto, aquele que destrói aquilo que é compacto, matar firme, o corpo, coisas que são a junção, fazer de uma maneira rápida, a musculatura, o agreement, seria o acordo, harmonia, solidez, e aqui também aparece o connection, entre um dos muitos aspectos que estão de Samhana, Samhana, atacar junto, ser mais duro, bom, firme, etc. mas envolve muito uma ação contundente, firme, robusta, etc. Aqui o outro spoken Sanskrit que eu pesquisei para vocês é de Vishnu e tem várias declinações sobre a palavra Vishnu. Uma delas é, deixa eu ir pesquisando aqui para voltar aonde estava essa questão, mas o que mais eu separei para vocês? Shravana. Shravana também significa o ouvido, o ato de escutar, mas também o ato de o mês que no geral vai estar associado hoje em dia do 15 de julho ao 15 de agosto. Eu não vou entrar muito nos detalhes disso por enquanto, essas imagens a gente já volta a elas. Então, dessa parte do Samhana Shakti vem essa característica que a gente vai conversar de Vishnu agora, de fazer as coisas de uma maneira bastante contundente, muitas vezes de uma forma bastante decapitante e etc. Atenção, atenção, o Vishnu que a gente está acostumado de ser Brahma, Vishnu e Shiva é muito mais uma versão purânica, digamos assim, pós-Virigvédica do que o Vishnu que a gente vai conversar e do Vamana, que é uma desencarnação de Vishnu. Hoje, quando eu estava estudando Prasana Kshatra, logo em seguida eu fiz uma sessão. Eu gravei um vídeo sobre a história de Vamana, que não é exatamente a história de Vishnu, que envolve essa noção de dar três passos e conquistar o universo, etc. Então, a característica de Vishnu védico está muito associado a essa ideia de três grandes passos, três grandes atos que retornaram à ordem ao mundo e essa é uma característica bem importante de Vishnu, a noção de reestabelecer a ordem, de reestabelecer não é exatamente a justiça, mas a corretude. O Gotra, o Rishi que está associado a ele é o Vassista e é um Rishi que está muito associado à sabedoria e à riqueza que a sabedoria nos traz. Bom, vamos botar isso daqui um pouquinho mais para cima para ficar melhor. Ok. Então, dentro da parte purânica tem toda essa história de quando o Mahabali estava conquistando tudo e etc e a galera falando para o Vishnu e o Vishnu aqui é deitado em Shecha que é uma das imagens mais clássicas dentro do Vastinavismo com o Brahma saindo do umbigo dele e a criação do universo sendo feita a partir desse contexto. Eu escolhi essa imagem tem outras porque aqui se vocês contarem tem quatro oito doze serpentes e eu te diria que eu imagino que isso está relacionado aos Rishis também porque tem outras imagens vamos aquelas imagens que aparece só cinco ou sete ou aparece infinito dependendo da imagem que você está vendo você pode pesquisar no Vishnu e Shecha você vai ver que aparece um monte de imagem nesse oceano de consciência etc. e essa daqui é uma delas eu peguei aqui vocês podem ver várias que é do Vishnu encostado etc. eu preferi essa versão do que outras que tem porque faz sentido o Vishnu estar apoiado sobre a direita para a narina esquerda estar mais ativa etc. deixando bem claro que isso é uma parte da cultura védica mais associada ao Vishnu existem versões mas o conceito de grandes eras de manvataras é um conceito que não é do período védico é um conceito pós-védico e dentro desse aspecto que o Vishnu vai ter bem reforçado é de que cada uma das eras desses manvataras o Vishnu reaparece para estabelecer a ordem cósmica isso tem uma característica importante dele como uma coisa que parece a função de aditya que é botar algum grau de ordem nesse lugar que a gente vive vamos colocar assim então uma das características do Vishnu em relação ao período do do Rigveda que de novo a gente está vendo aqui o livro da Rade o livro mais importante dessa nossa série eu sempre mostro também para caso a pessoa não tenha visto antes eu uso esse livro da Kumila de Nakshatras e também dou uma lida no livro do Mythology Myths and Symbols of Vedic Astrology do Bepin Bihari que eu acho que Bihari ou Bihari que seja é um livro mais interessante de começar a ler antes de ir para os outros porque dá uma visão mais panorâmica e tal bom então chegamos ao nosso amigo Vishnu e uma das características de Vishnu é que ele mora ele reside num lugar bastante distante e de onde ele consegue enxergar tudo então o Vishnu Purânico também vai ter um pouco dessa característica ainda que o Shiva fique associado ao Himalaya etc é um olho no céu que também pode ser que tenha a ver com aquele olho da maçônico onde tem um triângulo que o triângulo também é um aspecto importante dessa tudo que tem a ver com três é importante em relação a essa nakshatra e essa primeira parte o a Aradha fica falando bastante sobre o conceito de Aditya que são as forças que mantém a vida na terra e tal do Varuna do Mitra do Aryaman esses a gente já viu em outras nakshatras do Baga puxa a gente ainda não chegou a ver mas envolve uma noção de uma certa competição vamos pular para essa parte sobre a fama e a glória de Vishnu e etc essa parte dos três passos que é um aspecto muito importante dessa nakshatra que forma esses três aqui e na história que ele reconquistou a terra para os pelo menos botou a ordem de novo na história que não era só o Mahabali governando tudo o tempo todo para toda a eternidade ele chegou lá no Yagnha no Mahayagnha para a forma de Brahmin como um anão e se expandiu infinitamente numa velocidade muito rápida e numa direção muito infinita como digamos assim o nosso conceito contemporâneo de Big Bang também tem se você olhar a descrição física do que os físicos posturam como Big Bang é uma coisa que cresce numa velocidade muito absurda para todas as direções de uma maneira bastante infinita e esse três também está muito relacionado ao conceito de passado presente e futuro não ser uma coisa presa pelo tempo e sim com passar o tempo todo bom aí vamos para uma questão que tem a ver com o Icha o desejo desse deva nessa nakshata que é que eu possa saber das pessoas que me elogiam falam bem de mim falam coisas boas sobre mim e que não falem nada mal a partir de mim dentro do Vaisnavismo pelo menos Vaisnavismo que eu tenho algum grau de exposição existe muito a questão de você não isso existe na cultura védica como um todo mas me parece um pouco ressaltado no Vaisnavismo de não cometer ofensa não falar mal contra as pessoas santas os ruros etc então a tradição de Vishna é uma tradição muito associada a você usar o poder da fala que tem Vak também que a gente não vai entrar tanto nesse vídeo hoje mas Sarasvati e tal o poder da manifestação oral e de você ter uma certa busca por encontrar um lugar de destaque no sentido de fama destaque no sentido das pessoas falarem sobre aquele assunto etc então aqui a história está na página 101 e 102 desse livro no Satapata Brahmana tem uma um contexto um contexto é uma competição que está explicando como é que tem essa história da busca pela fama e todos eles desejosos de alcançar Sri que é o destaque o brilho se sentir assim o primeiro campeão seria uma palavra para a gente todos eles falam assim que cada um de nós todos os devatas vamos aqui fazer as nossas austeridades as nossas penitências as nossas tapas e por meio disso o que alcançar a excelência o que for campeão vai ser tido por nós todos como o mais excelso de todos e nessa competição contest Vishnu ganha e muito embebido atenção para essa parte muito embebido por seu orgulho Vishnu perde a cabeça porque o próprio arco do arco e flecha a linha dele corta decepa a cabeça dele é claro que isso tem efeito simbólico e essa cabeça é colocada como um lugar que vai virar um sol e Vishnu é sempre representado com uma capacidade muito grande de iluminação ao redor dele que no geral vão vir com essas imagens de ter não só essa parte de trás da coroa mas por exemplo aqui do nosso amigo nesse davant ele não aparece tanto mas aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aparecem essas cinco nagas aqui e tal mas sempre vai aparecer muito essa ideia de auréola que a gente tem de brilho essa imagem daqui que eu estou mostrando agora também tem bastante essa conotação de um sol Vishnu é muito associado a essa simbologia etc e aí nessa história o Vishnu perde a cabeça a cabeça dele vira um sol e o resto do corpo dele o que está brotando do corpo dele é muito glorioso vamos falar assim e o Indra corre para tomar isso e receber e ficar com a glória do o poder o Shakti de Vishnu então isso tem dois aspectos bem importantes da questão do Vishnu muitas vezes ter uma propensão e essa nakshatra ela é bem importante nesse sentido de perder a cabeça por conta da fama ou a fama subir a cabeça isso fazer a pessoa perder a cabeça perder a clareza etc e outras pessoas virem no caso o Indra chupar roubar aquela energia para ele se apossar dessa energia então essa é uma característica que a princípio não tem nada muito a ver com o Vishnu que a gente vê mais purânico já mais centrado te diria assim menos rajásico e tem um aspecto do viral protetor que esse ponto eu achei interessantíssimo acho que vale a pena comentar o Vishnu é tido como o preserver aquele que preserva o bravo criador e o Shiva aquele que transforma e destrói e de onde vem isso no processo de fazer o Yagi de fazer o rito de fazer a cerimônia que vai ser na geral chamada de sacrifício eu tenho um vídeo sobre isso sacrifício ou sacrifício podem assistir que vale a pena o Vishnu ele é invocado para que se qualquer coisa que for feito de uma maneira inadequada ela possa ser corrigida rapidamente então a ideia de protetor do Vishnu num momento mais do Veda e tal está muito associada a ideia de cuidar para que os erros que eventualmente possam ser cometidos durante o processo sejam rapidamente reparados isso é uma coisa que é bem interessante porque até hoje dá para observar isso na ética vachinal a ideia de que o erro não é exatamente o grande problema mas o erro não corrigido rapidamente com presteza é um grande problema então essa característica de proteção do Yagya que era uma das coisas mais importantes da cultura tecnologia de ciência védica que para a gente hoje é um negócio muito distante da nossa visão indiana da coisa e até hindu o Yagya ele de fato ainda é uma coisa bastante védica em si que o hinduísmo em si não conseguiu não é que não conseguiu não chegou a incorporar como linha de frente no processo ele existe mas ele existe para umas pessoas que estão mais indianas na Índia e que não necessariamente só estão passeando como turistas bom então desse processo de ser protetor dos Yagyas o corretor dos Yagyas essa é uma palavra importante corretor porque veste não está muito associado à ideia de corrigir os erros fazer com que a ordem seja seguida e quando a ordem não é seguida descer descer a chinela para na forma de Krishna na forma de Rama na forma do que for fazer com que as coisas sejam corrigidas que a ordem cósmica ela volte a estar dentro do que é necessário para o desenvolvimento espiritual das pessoas ok então nesse período o Vishnu ele ainda no período do Uruguay ainda não tinha muitos suptas ele ainda não tinha muitos cantos de elogio a a sua pessoa ele não era um devata assim muito digamos assim numericamente presente no Uruguay mas os cânticos os poucos cânticos que tem aí ressaltam muito essas características de ser uma força força muito forte aquele que cavalga aquele que trilha aquele que anda de uma maneira muito poderosa com grande velocidade e com grande expansão com grande largura ok e ao meu entendimento isso tem uma certa assim beleza com a relação da forma como a gente vê o processo de criação do universo e dentro da visão do Vashinavismo tem a questão do Brahma saída um bego do Vishnu dentro do Shaivismo mas o que importa é que é uma parte importante da cultura hindu hoje em dia o mundo vem de um grande Vishnu ou Krishna ou qualquer coisa que seja dependendo da versão só para fechar essa parte do Vak que aqui ela escreve Vat mas eu acho que eu não sei se é Vat ou Vak talvez a deusa seja Vat e a fala seja Vak mas essa deusa está muito associada à ideia do da importância de aprender a falar adequadamente porque uma das coisas que é importante dessa nakshatra é a questão da escuta então essa nakshatra ela é uma nakshatra que escuta bastante aprende bastante e em um certo grau espera bastante até que seja o momento certo de agir com firmeza com precisão com contundência e etc então o Vishnu ele aparece de duas formas uma lá na Shesha em estado meditativo em Yoganida escutando o universo inteiro relembrando o universo inteiro com consciência espalhada por tudo quanto é canto e ao mesmo tempo quando ele desce como avatar é pra botar pra quebrar pra botar o trilho o trem no trilho de novo tem uma questão aqui sobre Shrona também que é a esposa de Vishnu antes de ser a Lakshmi aparecer na história etc que também tem uma certa característica assim de orgulho a Vats também tem essa questão de ser muito elogiada e preferir os elogios a escutar o conhecimento então essa nakshatra ela tem uma certa delicadeza de não tombar pra um lado egóico rajásico muito da vaidade etc é uma coisa que é importante de manter um olho nessa nakshatra principalmente se tem um raho por ali etc e tal bom a nossa música do Star Wars pra começar a sessão de hoje é porque o nosso amigo George Lucas tem o chandra dele em Shravana no décimo bava que vamos combinar assim um cara marcou marcou bastante do cinema uma outra pessoa que ele cita aqui também é o John Lennon eu cheguei a pensar em fazer Lucy in the sky with diamonds mas não tinha tanto a ver a letra da música e também pensei em fazer do Alberto Carlos ele é o bom é o bom é o bom mas era uma característica eu acho que um pouco rajásica demais do Sennak Chatter eu preferi do George Lucas como tendo the force look use the force look e aqui nesse livro ela faz uma uma descrição bem interessante dos elementos que aparecem em uma terra distante com os carros andando muito rápido com o caminho entre as estrelas distantes sendo uma coisa desviajada com muita velocidade principalmente esse aspecto do the force ocupando pervading né assim se espalhando perfusando não sei lá chega então tem aquele vídeo do que eu recomendei pra vocês o Vata já foi foi dormir já vamos ao Yoga Nidra e até o próximo vídeo galera vamos dar o pause aqui e namastê ah como sempre quem quiser marcar atendimento de sessão essas coisas manda e-mail pra aqui tá escrito thiago namastê arroba gmail ponto com e quem tiver interesse no curso de relógio do karma que vem vindo por aí manda e-mail pra aí também ou vê a descrição do vídeo abaixo dependendo do quanto você estiver assistindo esse vídeo vai saber né namastê e